Olá, irei apresentar orientações para a construção de mocafes e protótipos no design de imobiliário. Eu me chamo Gustavo Pittencourt, sou bolsista e minha colaboradora é a professora Pâmela e o colaborador é o professor Carlos Eduardo. Este projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de um guia prático para elaboração de modelos físicos tridimensionais. Este documento servirá de base a fim de orientar alunos, docentes e pesquisadores na confecção de modelos de melhor qualidade aproximados dos padrões utilizados na indústria. A primeira etapa é identificar as técnicas, materiais, ferramentas e equipamentos usados na produção de modelos em madeira, por meio de pesquisa bibliográfica e investigações em empresa da região. A segunda é trabalhar a representação de soluções de madeira fidedignira, mostrando detalhes que possa indicar adequamente ao design. A terceira é elaborar o passo a passo construtivo, especificando itens parelhos aos que seriam utilizados na produção. Quarto, produzir o documento no formato digital, com uma série de instruções que podem ser seguidas pelo leitor. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de identificar as técnicas, materiais, ferramentas e equipamentos mais utilizados na produção dos modelos. Completamente, essa pesquisa pretende realizar algumas investigações em presa da região, a fim de conhecer como esse processo é conduzido no ambiente produtivo. A segunda etapa é decidido na análise de dados inicialmente obtidos, que não é subsidiar a terceira etapa do projeto. Nessa terceira etapa, consiste na elaboração do guia prático, que esse documento será elaborado no formato digital e deverá descrever em detalhes os elementos mais adequados para cada tipo de solução. O guia prático é no formato in-screen, para ser acessível tanto em computadores e smartphones. É um guia prático que permite acessar de forma remota em qualquer lugar, durante suas tarefas, projetos e trabalhos, como o laboratório de modelagem, por exemplo. Ele contém alguns mecanismos para facilitar a navegação de páginas. Agora vou apresentar como está ficando no guia prático. O sumário é bem destacado, para facilitar a visualização enquanto está navegando pelas páginas. Por exemplo, quando você clica no número da página, você é redirecionado diretamente a ela. Mocaps O mocap é um modelo de projeto ou dispositivo, usado para ensino de demonstração, avaliação de design e promoção de outros propósitos. Ele é o estado volumétrico no produto em escala real, realizado com materiais alternativos, ou seja, diferente do que será utilizado no produto final. Dessa forma, não se exploram todas as características do produto em um alto nível de fidelidade. Ao lado, a gente tem a relação de técnicas de projeto com materiais em escalas. E eu leio também alguns exemplos para visualização prévia. Ao lado direito, a gente tem algumas informações técnicas e matérias indicadas para o projeto. E à esquerda, a gente sempre vai ter uma referência na escala indicada de cada projeto. O modelo é um estado físico de produto realizado em escala de ampliação ou redução, no mesmo material do produto final ou em material alternativo, com ou sem recurso funcional. E assim pode representar as suas características funcionais e estéticas. Ao lado, a gente tem algumas prévias de visualização. A relação das técnicas de projeto com materiais em escala também. Ao lado direito, a referência do modelo em escala 1 para 5. As informações técnicas do modelo e materiais indicados para ele. Após isso, tem a construção de como fazer. Nesse caso, como fazer o modelo. Primeiro, desenha as peças do modelo em escala. Dois, transfira o desenho para o material a ser recortado. Três, recorte as peças. Quatro, modela e refine as peças que necessitam de ajuste. Cinco, monte o modelo. E por último, aplicar os acabamentos finais. É sempre bom ter em mãos o desenho técnico ou das vistas dele, e certificando que as medidas da folha estejam compatíveis com a escala desejada. É possível também utilizar outras técnicas, como a impressão 3D. Aqui temos o modelo da cadeira Pantom. E ali, ela é impressa em PLA. Protótipos são aqueles que se assemelham ao produto final, de acordo com a ferramenta utilizada para a produção, como o protótipo de papel, o protótipo virtual, ou de acordo com o seu nível de acabamento, alto-fidelidade e baixo-fidelidade. Contudo, é importante que o processo de produção, ou seu nível de acabamento, é entender que se deseja comunicar e avaliar o protótipo, para que possamos explorar corretamente as características desejadas durante a sua construção. Ao lado, algumas utilizações prévias dele. Relação de técnicas de projeto e material em escala. Ao lado direito, uma referência do protótipo em escala 1 para 1. As informações técnicas de protótipos e materiais indicados para cada um. Desejo também ter um golaçário de ferramentas, com as imagens de cada uma ferramenta, nomes, para facilitar o reconhecimento de cada um para cada técnica. Nas próximas etapas, a quarta etapa, que ainda será desenvolvida, é construir de forma digital o passo a passo. Concluir os testes, relação de materiais com técnicas de projeto, e relação de técnicas de projeto e fabricação em função do tempo, que eu mostrei no próximo slide. Essa etapa, por conta do isolamento social, não pode ocorrer, conforme o cronograma inicial planejado. Desejo avaliar esses testes, por exemplo, o uso do polímeros e compósitos, em cada tipo de técnica. E também, avaliar a função do tempo em cada tipo de fabricação. Se ele é demorado, se ele é rápido, ou se ele não aplica ao projeto. Nas próximas etapas, também, precisamos realizar um estudo final, aplicando todas as técnicas, seguindo o passo a passo do guia, e construir um mock-up e modelo de um protótipo, de um mesmo projeto, de uma banqueta, por exemplo, para confirmar a qualidade de clareza do guia prático. Obrigado!